A meta que eu tenho aqui é tentar resolver os problemas internos e externos com relação ao atendimento à população, melhoria da infraestrutura, veículos, funcionários. Então, com isso daí, já vou tentar fazer convênio com a Prefeitura, que faz o convênio com a Polícia Civil e Prefeitura, com o Judiciário, através de destinação de verbas pecuniares através do CONCEP e COPECO, e para ver se a gente já consegue, o mais breve possível, fazer essa reforma e adequação para que a população venha aqui, seja bem atendida e com o local condizente com o que a Polícia Civil tem que prestar. Outro problema, doutor, outro gargado da Delegacia hoje é a questão do setor de identificação. Sempre foi, mas hoje está um pouco mais grave. As pessoas têm dificuldade de emitir o RG. Essa é uma medida prioritária desde quando eu cheguei na terça, mas eu já comecei na segunda-feira com contato no governo para que eles disponibilizassem no site que eles administram, que é mg.gov.br, a opção de agendamento igual tem as UAS e algumas delegacias do Estado. Esse agendamento gera custo para o governo, então está no setor de planejamento desde segunda-feira, mas acredito que até a semana que vem a gente já consiga essa disponibilização para agendamento. Então as pessoas, a população de patrocínio e região aqui em patrocínio não vai mais ficar nas filas desde as 4, 5 horas da manhã para pegar a senha. Ela vai da própria casa ou vindo aqui, vai fazer o agendamento e na hora e o dia agendado vem e vai ser atendido de forma correta e digna. Bom, a gente sabe que o senhor tem uma boa equipe de investigadores, mas é pequena essa equipe e a demanda é muito grande. Nós já tivemos 7 homicídios e um caso suspeito de uma mulher que foi encontrada no final de semana, que pode ser o 8º homicídio. Como o senhor pretende lidar com essa dificuldade de contingente de mão de obra? É um levantamento do pessoal que já foi feito pelo chefe do departamento desde dezembro, o doutor César Felipe. Então ele já está ciente do déficit que nós temos aqui em Monte Carmelo, em Coromandel e nas demais cidades que compõem a regional. E ele já está tentando junto à Polícia Civil que destine os investigadores novos que estão na Academia de Polícia para que pelo menos recomponha o quadro daqueles últimos investigadores que saíram há pouco tempo. A gente acredita que se não vier nessa nova turma que está para sair até o mês que vem, na outra turma que é de julho já vem investigadores para suprir essa demanda que nós estamos necessitando. A gente sabe que o senhor assafa novos delegados, pessoas comprometidas realmente com o seu trabalho, com a sociedade. Infelizmente, toda sexta tem suas maçãs corpos e acaba afetando toda a estrutura de uma corporação. Infelizmente, nós tivemos aí o trabalho da época, período todas nas prisões e investigações. O senhor não pretende lidar agora para frente já que a Polícia Civil teve uma situação traumática recente. Com relação a essas prisões, a própria cúpula da Polícia Civil já está lidando com essa situação. Então, com relação aos presos, a própria cúpula que está lidando com o que vai ser feito com eles presos, o remanejamento vai continuar lotado aqui. Com relação aos funcionários que estão aqui, desde terça-feira nós já fizemos várias reuniões e eu já coloquei o meu estilo de trabalho. Como é que vai ser feito de terça para frente e como é que vai ser feita as investigações, o comportamento funcional de cada um. Então, eu acredito que com a minha chegada nós não teremos mais problemas com relação a possíveis operações que possam ocorrer com relação ao CAE ou outro órgão.